Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Escorpião. Escorpião, alô minha irmã astral, alô meu irmão astral, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de ativar o sininho para receber notificações. E já deixe o seu like, né? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor. Vênus vai sorrir para Netuno e manda um recadinho especial. Declarações podem render uma conquista na primeira quinzena. O romance também vai estar recheado de estímulos e o clima de sedução tende a aumentar. Sua energia sexual estará ainda mais poderosa, Escorpião. Família e amigos. Sua comunicação estará mais direta, viu? É, e isso vai impactar diretamente o convívio com as pessoas próximas. Mês ideal para atrair adeptos para suas ideias. Vai se entrosar bem com os parentes e atrair novas amizades. Trabalho e dinheiro. Disposição física, agilidade, garra e sorte serão seus trunfos nesse período, viu, Escorpião? E as chances de sucesso profissional, evidentemente, serão muito maiores. Controle a ansiedade e tenha mais disciplina com a sua grana. Gostou? Então compartilhe com a sua amiga escorpiana, com o seu amigo escorpiano, valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte em janeiro para você, Escorpião! Saúde e sorte em janeiro para você, Escorpião!